Livro. Criatividade S.A. Superando as forças invisíveis, que ficam no caminho da verdadeira inspiração. Autor. Eddie Catmull. Categoria. Liderança. Qual a fórmula por trás de filmes adorados por multidões como Toy Story, Monstros S.A. ou Procurando Nemo. Em Criatividade S.A., Eddie Catmull conta a trajetória de sucesso do mais importante e lucrativo estúdio de animação da atualidade, a Pixar, que ele ajudou a fundar, ao lado de Steve Jobs e John Lasseter, em 1986. Dos encontros da equipe às sessões de brainstorm, Catmull mostra como se constrói uma cultura da criatividade, num livro definitivo para quem busca inspiração para os próprios negócios. Para Catmull, a tecnologia jamais deve estar acima de uma boa história. Cercar-se de gente mais inteligente, do que você torna o ambiente mais propenso à inovação, e encontrar o lado positivo do fracasso, é fundamental para garantir o próximo sucesso. Esses são alguns dos princípios apresentados por Catmull em Criatividade S.A. quase 20 anos depois do lançamento do primeiro filme da trilogia Toy Story, Catmull, atual presidente da Pixar, e da Walt Disney Animation Studios, narra a trajetória da empresa, que revolucionou a indústria de animação cinematográfica. Entremeando conclusões sobre gestão de pessoal com entusiasmadas informações, a respeito dos avanços em tecnologia digital, além da história da Pixar, e do cinema de animação, Criatividade S.A. apresenta mais, do que conselhos de negócios, com trechos descrevendo situações quase como um roteiro cinematográfico. Clique no link na descrição para você ir até o livro. Boa leitura!